Muito boa tarde, mais uma vez aqui na Expo em Matosinhos, uma grande feira, uma feira primeiro de tudo quero já agradecer à organização que foi espetacular, tem, na minha opinião, tem feito um trabalho brilhante, por isso eles estão de parabéns à organização deste grande invento. Manoel Gásio Martins, mais uma vez, veio para aqui para vender assistência técnica, que é a nossa mais-valia, somos bons naquilo que fazemos e vi mais uma vez ter a possibilidade de conhecer os meus clientes, que eu nem sempre tenho bebida para ir visitar e eles então fazem eles o favor de me visitar. A todos os meus clientes, muito obrigado e aconselho aos restantes que ainda não vieram de vir aqui à feira, que está aqui uma feira espetacular.